Entrevista com o treinador Argel Fux, Botafogo se prepara para o duelo contra o Ipiranga no próximo domingo no estado de Santa Cruz. Professor, a primeira pergunta. Argel, para um dos jogos mais importantes e decisivos do ano, Botafogo perdeu 5 jogadores e ainda você é suspenso. Em casa, a proposta de jogo será buscar o ataque desde o início e dar oportunidade a jogadores mais rápidos, como por exemplo o Dudu Ratamoto, ou para jogar contra o líder, o Botafogo vai jogar no contra-ataque esperando o adversário? Bom, primeiro que nós temos uma forma de jogar dentro de casa, e nós jogamos contra o Criciúma, jogamos contra o Ituano, e jogamos dessa forma, dentro de casa e fora de casa, nós temos a mesma forma de jogar. Às vezes o jogo apresenta alguns problemas, uma lesão ou um jogador expulso, e aí você tem que refazer a estratégia de jogo. Então, todo jogo é importante, não é só esse jogo que é contra o líder. Nós jogamos contra o Ituano, aqui o Ituano estava seis partidas invicto, seis vitórias seguidas. O Criciúma estava a dez jogos invicto, então a gente sabe da dificuldade que é. E nós vamos jogar contra o líder, é um jogo difícil, um jogo complicado, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ser organizado, nós temos que agredir o adversário, e isso é uma característica do nosso time jogando dentro de casa, é só ver o aproveitamento que o Botafogo tem jogando dentro do estádio. Sobre desfalque, sobre lesão, isso não é desculpa, e nunca foi e nunca será, não entra no nosso contexto. Até porque aqui a gente trabalha com um grupo de jogadores, nós temos um grupo de jogadores, nós confiamos em todos, às vezes você muda uma peça por estratégia, às vezes muda uma peça por lesão ou por suspensão, e faz parte do futebol. Sobre a minha suspensão são 12 jogos e três cartão amarelo, é aceitável. E eu mereci tomar o cartão amarelo no jogo passado lá contra o Mirasol, e acontece, faz parte do jogo. Os jogadores que tomaram o cartão amarelo também fazem parte. O que a gente sempre alerta é para começar com 11 e terminar com 11, porque já é difícil você jogar uma partida de futebol 11 contra 11, imagina 11 contra 10. E aí a balança pesa para um lado muito mais forte, porque há um equilíbrio muito grande dentro da competição. Então a gente vai usar as armas que nós temos, a confiança total em todos os jogadores que nós temos aí. Não é por causa disso, nós já mostramos a força do grupo. Nós tivemos o Zifalc do Xuxa, do Neto, do Walter, de vários jogadores aí. E o time foi lá e se comportou bem, jogou, ganhou. Então aqui todo mundo tem que estar preparado para jogar. Sobre o Dudu. O Dudu vai entrar nos jogos e vai ser colocado no momento que eu entendi que ele esteja 110%. O Dudu ainda não está 100%. O Dudu ficou quatro meses parado, quatro meses sem jogar futebol, sem exercer a sua profissão. Ele está quatro semanas treinando junto com a gente. E um atleta profissional, ele demora de cinco a seis semanas para a gente condicionar ele, para ele perder o medo. Aí ele ainda está com receio. Então com calma, com tranquilidade, no momento que eu entender, a gente vai colocar sim o Dudu. É o momento que ele nos dá a garantia no treinamento que ele merece ter uma oportunidade dentro da equipe. É um jogador importantíssimo. Um jogador que teve uma lesão muito grave. Não é uma lesãozinha qualquer. Um jogador que está quatro meses sem jogar uma partida. Então aos poucos nós vamos levando ele no banco, às vezes colocando ele no banco, às vezes colocando ele 10, 15 minutos, para ele ir pegando o ritmo. Mais ou menos o que a gente fez com o Walter. Mais ou menos o que a gente fez com os outros. Então aqui não existe titular absoluto, não tem cadeira cativa para ninguém. Aqui a gente não trata os jogadores no individual, nós tratamos os jogadores no coletivo. O nosso grupo é um grupo forte. Tem jogadores aí, há uma briga boa, temos o Dudu, temos o Luqueta, temos o Michel, temos o Ariel, que joga pelo lado. O Dentinho. Então o jogador que se escala aqui. Então com calma, com tranquilidade. Como a gente fez com os outros jogadores. No momento que nós entendermos que o Dudu pode começar uma partida, ou ele pode entrar em uma partida. Ele está indo aos poucos. E a gente está tomando muito cuidado para não colocar uma responsabilidade maior do que é de jogar já com a camisa do Botafogo. E o Dudu ser a solução dos nossos problemas. Não, temos que ter calma, tranquilidade. Eu estou aqui cinco, seis meses aqui na frente do Botafogo. Cinco meses à frente do Botafogo. O Dudu jogou uma partida comigo lá contra o Santos, 90 minutos e muito bem. Fez uma grande partida lá. E depois ele jogou 15 minutos contra o Ituano. No primeiro tempo acabou tendo a lesão. Depois ele não jogou mais. Então o Dudu, ele é um jogador importante da base, que está sendo tratado, bem tratado, como estão sendo os outros. E a gente está preparando ele, porque ele é um jogador que tem um potencial muito grande. Agora, tem que ter calma. Nós não podemos pegar e simplesmente colocar o jogador depois de quatro meses, sem o jogador ainda estar na sua condição ideal. Ele não está ainda na condição ideal. Ele sente um pouquinho de receio, que é normal. Então ele vai ter que passar esse processo aí. Eu acredito que mais umas duas semanas, 15 dias, o Dudu já vai começar a entrar. Eu acho que a Copa Paulista vai ser importante também, para ganhar ritmo de jogo, para ganhar confiança. O jogador precisa perder aquele medinho que ele tem, que é normal. Então a gente vai ter muita calma com o processo Dudu. A outra pergunta, Argel, sobre a classificação. Você acredita que três vitórias nos jogos em casa, com dois confrontos diretos, e possivelmente até um terceiro contra o Figueirense, serão suficientes para a classificação, ou o Botafogo precisará de pontuar fora de casa? A sua projeção, 30 pontos seria suficiente? Você fala muito. Não, eu continuo com a mesma pontuação que eu falei no primeiro turno. Seriam 16 pontos, mais 16, 32. E 10 vitórias. Eu continuo com essa matemática ainda. Cada jogo, para nós, é um confronto direto. Nós temos um confronto direto agora contra o líder. Tem confronto direto lá, Mirassol e Figueirense. Figueirense ainda não ganhou fora da competição. O Criciúma fazia um ano que não ganhava fora, foi lá e ganhou do Ipiranga. Então a gente sabe da dificuldade que é. É difícil, complicado, você jogar fora de casa é muito difícil. O São José tem um jogo importante também em casa contra o Novo Horizontino. Às 11 horas da manhã, naquele gramado, o São José é muito forte jogando lá dentro da sua casa. Nós fomos o único time que fizemos dois gols lá, que conseguimos fazer dois gols lá. Ninguém tinha conseguido fazer dois gols, eles não perdem em casa faz muito tempo. Tem um confronto direto, Paraná e Ituano, no sábado. Então nós temos que nos preocupar com a gente. É um jogo importante, jogo difícil. Nós temos que estar equilibrados, nós temos que propor o jogo. Ser uma equipe competitiva, não abrir mão da nossa competitividade. Aproveitar o nosso campo, aproveitar aqui o calor, está muito forte. O adversário vai sentir também um pouco o calor. Como nós sentimos o frio lá quando a gente foi jogar, eles também vão sentir um pouquinho aqui, anormal. Então a equipe do Ipiranga é uma boa equipe, tem qualidade, sabe jogar. Não é à toa que é o líder e está quatro pontos na nossa fênate. Então nós precisamos nos recuperar dentro da competição e nós precisamos fazer o dever de casa. É um jogo difícil como foi contra o Oeste, como foi contra o Paraná, como foi contra o Criciúma, como foi contra o Ituano. Nós precisamos fazer o dever de casa. Então é isso que a gente vai fazer. Nós começamos o jogo com quatro pontos atrás e vamos trabalhar, vamos correr atrás e vamos competir, vamos ter uma estratégia de jogo, principalmente jogando dentro de casa, de ir buscar a vitória e aí sim encurtar essa pontuação que hoje é de quatro, podendo cair para um. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos trabalhar bastante para buscar o nosso objetivo. Agel, para encerrar, última pergunta. Como você assimilou as críticas que foram feitas à estratégia que adotou no jogo contra o Mirassol, após ter tomado o gol e com o time todo desfalcado e muitos problemas, qual vai ser a postura que você quer do seu time contra o Ipiranga? Tem que ter mais cautela para estudar o jogo ou partir para cima do Ipiranga desde o começo para buscar a vitória e manter o Botafogo na briga pela classificação? Bom, nós vamos ser o Botafogo, o nosso Botafogo. Botafogo que o torcedor está acostumado a ver. É o DNA do nosso time jogando dentro de casa. Então nós vamos jogar uma partida, temos que jogar uma partida muito parecida do que nós jogamos contra o West, contra o Paraná, contra o Criciúma, contra o Ituano, que são adversários fortíssimos, que era jogo de confronto direto, que eram adversários, ou era líder ou estava invicto, agora nós pegamos o líder. Então é dentro dessa forma que a gente vai trabalhar, sendo nós mesmos. Nós precisamos ser nós mesmos. E nunca esquecer o DNA do Botafogo, que é um time competitivo, que é um time que joga a competição. Então não é os desfalques, não é as lesões, não é os cartões amarelos, que vai ser desculpa, até porque a gente nunca utilizou essa artimanha para justificar nada. Se a gente não conseguiu ganhar o jogo passado, porque o adversário foi mais efetivo que a gente, e agora nós precisamos ser mais efetivo com o adversário, jogar dentro de casa e buscar o resultado. E agora nós precisamos ser mais efetivo com o adversário do Botafogo.